Oito horas de agressões que marcaram mais que a pele. O soldado Danilo Martins ainda estava na apresentação para um curso de formação de forma voluntária, mas o que começou como um desejo de se qualificar dentro da polícia militar do DF, terminou em trauma. Ele afirma ter sido agredido de forma psicológica e física até chegar à tortura. Com uma vara, ele começou a bater no meu corpo, enquanto eu tinha que correr em volta do batalhão, com o tronco acima da cabeça, gritando uma música vejatória. E depois foi onde ele evoluiu para as flexões de punho cerrado, pediu para eu fazer 30 repetições, eu fiz. Só que quando chegou na última, ele disse que eu contei baixo e era para eu repetir. E aí foi quando veio outros da coordenação e jogaram um carrinho de mão de brita, e falou o que eu tinha que fazer na brita, e eu fui fazer. E aí foi nesse momento onde começaram as pauladas na minha cabeça e chute no estômago. Ele precisou ser internado e levado à UTI. O tenente me chamou e falou que eu não ia formar e que se eu não saísse do curso de forma para assinar o requerimento que estava na mão dele, ele iria me provocar uma lesão ou iria me tirar na trairagem. Ele anunciou ao turno que quem me ajudasse iria ser desligado, me retirou das atividades, o turno foi para a sala de aula e foi onde ele iniciou o processo de violência, que foi combinar a tortura. As marcas no corpo relembram o terror sofrido pelo soldado, que agora precisa cuidar de uma série de sequelas da violência. Não estou conseguindo andar, estou com uma hernia descal, uma rotura no menisco, e essa degeneração na vista que pode evoluir. Pode evoluir, eu posso perder a visão. Segundo o militar, ele foi o único candidato do curso a sofrer as agressões físicas e psicológicas. Ele mesmo disse que ele se empenhou pessoalmente a me desligar do curso, ele não iria embora enquanto ele não me desligasse. A minha ficha é a única ficha que foi preenchida já antecipadamente e ela está assinada, ela está suja. Todas as outras fichas assinadas, elas foram assinadas dentro da sala de aula. Eu não entrei em nenhum momento na sala de aula. Eu não bebi em nenhum momento 5 ml de água. O Ministério Público do Distrito Federal também entrou nas investigações e nesta segunda-feira pediu que 15 mandados de prisão preventiva fossem cumpridos, além da apreensão de celulares dos militares envolvidos neste episódio. A Corregedoria da Polícia Militar também está apurando o crime militar. A Justiça determinou a prisão preventiva dos suspeitos por 30 dias, o afastamento do comandante do BP Choque e a suspensão do curso até o fim das investigações. Isso até explica a ação da polícia fora também. O porquê que a polícia, na maioria das vezes, é tão truculenta. Isso está dentro do nosso meio. E essa coragem que eu tive eu não conseguiria se não fosse a minha família. Se não fosse eles me apoiando, eles tomaram a frente e ao conversarmos eu falei tá, eu vou assumir isso mesmo sabendo que minha carreira na corporação se findou.